Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje a receitinha vai ser de uma sobremesa super cremosa Muito simples e fácil de fazer Se você já gosta desse tipo de receitinha, então bora pro vídeo Então, vamos precisar de 3 maracujás inteiro com bastante polpa, tá? E aí vamos colocar essa polpa dentro do liquidificador Porque a gente vai fazer praticamente um suco dele, tá bom? E aí a gente vai bater bem até ficar bem triturado as sementes Pra depois tá aí coando, tá? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Isa Já se inscreve no canal, deixa seu like Que compartilhe essa receitinha com o máximo de pessoas que vocês puderem Receitinha boa é receitinha compartilhada, tá bom meus amores? Não fique guardando aí as receitinhas pra vocês Compartilha pra amiga, vizinha também fazer Vou colocar só um pouquinho de água, mais ou menos um 100ml Só pra bater, tá gente? Não é pra colocar, sabe? O máximo de água, né? Só mesmo pra bater Fica fácil aí de bater no liquidificador, tá? E não queimar o liquidificador Então, 100ml já tá bom, tá? Depois dele batido, a gente vai coar Tá? Coa todo Esse maracujá pra sair essas sementinhas pretas, tá? Meus amores, a gente já tá com o valeu demais, tá? Quem quiser Pode fazer suas doações, tá? A partir de 2 reais Quanto o seu coração pedir Tá bom? Não tem problema o valor, tá? Agora a gente vai terminar de Coar aqui o nosso suco E vamos reservar ele Porque agora a gente vai fazer o creme no liquidificador E ele vai ser o último a ser colocado, tá? Então aqui no meu liquidificador Vou colocar duas caixinhas de leite condensado De 350ml cada, tá bom? A marca, meus amores, é a marca que vocês quiserem Vou colocar duas caixinhas de creme de leite, tá? De 200ml cada E vou colocar também mais 3 colheres de leite em pó, tá bom? Marca aí, fica por conta de vocês, tá? Eu vou sempre no mais barato Agora vamos colocar aquele suco de maracujá Que a gente reservou Meus amores, eu acho que dá certo também Com aquele suco concentrado de maracujá Sabe? Que já vem pronto na garrafinha Eu acho que ele é bom também Mas eu gosto de fazer assim com fruta natural Aí a gente vai bater agora Por mais ou menos uns 2 minutos, tá? Pra ele ficar um pouco consistente Porque eu acho que vocês repararam Esses ingredientes são os ingredientes de mousse, tá bom? Aí agora eu vou colocar no meu refratário, tá? Vocês podem colocar em qualquer vasilha que você estiver aí E vou levar pra geladeira por 1 hora mais ou menos Aí depois a gente volta Voltando agora pra gente derreter 2 barras de chocolate Pra gente colocar em cima do nosso creme Eu coloquei aqui no meio do chocolate Acho que dá pra ver É castanha triturada, tá bom? Mas pode ser amendoim também Ou não precisa ser nada, tá bom? Não tem problema Coloquei porque eu quis, tá? Eu tenho uma castanha aqui triturada Que ela não acaba nunca Então eu coloquei E agora mais uma hora na geladeira, tá bom? Voltando aqui, meus amores Eu vou colocar a minha castanha pra decorar Vou colocar um pouquinho mais, tá? Mas como eu disse, é opcional, tá? Até uma barrinha de chocolate Se você quiser colocar em cima Já fica muito bonito, tá? Muito bonito Muito saboroso também, né? É de encher os olhos Mas eu, como eu disse Tenho essa castanha Que não acaba nunca Vou colocar ela pra gastar E vamos ver essa maravilha como ficou, gente? Vamos ver se deu certo? Não tem como não dar, né? Uma sobremesa com esses ingredientes Você imagina o sabor Até a cara se não tivesse bonita Mas o sabor Com certeza Olha isso, gente Que maravilha Olha que consistência Gente, final de semana Rapidinho Não custa fazer Um desse pra família Pra criançada Gente, meus amores É muito gostoso, tá? Muito rápido Muito simples Muito cremoso É tudo Tá? Uma sobremesa super fácil De maracujá Então é isso, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado muito do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A cidade de onde vocês estão falando Tá? Me assistindo, né? E se vocês gostaram, tá? Tchau Até o próximo vídeo Tchau